Olá, amanhã então termina o prazo para o eleitor requerer, transferir, enfim, regular a sua situação com a justiça eleitoral, enfim, cartório eleitoral para as eleições desse ano. Então é importante ficar atento e ligado aí, que amanhã é o último dia para deixar em dia e ter a possibilidade de votar, que é muito importante, no final deste ano, em outubro, com as eleições. Então acho que o eleitor, o cidadão tem que estar esperto, atento e quem não está regularizado aproveita o dia para fazer isso ainda, hoje e amanhã, tem essa possibilidade. Eu gostaria de falar de um outro assunto, que também foi publicado no jornal Bom Dia de hoje, que é sobre a questão da reforma do prédio da prefeitura. Depois de muito tempo aí, o prédio vai receber as devidas manutenções necessárias, importantes, para manter o patrimônio arquitetônico, histórico do município. E o valor fica em torno de R$ 300 mil, R$ 296 mil. Eu gostaria só de fazer uma simples reflexão. Se a prefeitura tivesse um funcionário ou dois funcionários, um funcionário capacitado e qualificado para fazer, qualificasse uma pessoa para fazer serviço e ela trabalhasse todos os dias na manutenção, não deixando chegar nesse estado que chegou à prefeitura, praticamente caindo aos pedaços de partes, de toda a parte histórica, dos seus detalhes arquitetônicos, tudo. E se esse funcionário gastasse, tivesse um salário excelente aí, de R$ 4 mil por mês e trabalhasse R$ 4 mil por mês, que é um excelente salário, a nossa realidade, especificamente, só cuidando da prefeitura, entre outros, ao longo de todo o ano, ele gastaria, mais ou menos, a prefeitura gastaria R$ 50 mil no ano, mais ou menos isso. Quer dizer, tem... o tempo passa, anda, e a gente tem o orçamento, hoje se consome quase a metade do orçamento ou mais se gasta com o pessoal, e ainda assim a prefeitura tem que contratar gente de fora para fazer um serviço de manutenção. Quer dizer, essa é uma das coisas, acredito eu, que poderiam ser mudadas, né? Porque se você tem gente para trabalhar, né, é uma questão de qualificar e colocar essas pessoas fazerem esse trabalho. Não deixar a coisa chegar num ponto que chegou, para depois ter que correr atrás da máquina. Vai gastar 4, 5, 6 vezes mais, de repente, uma coisa que poderia ser um recurso destinado para outra atividade, para construção de escola, para... enfim. Quer dizer, já se gasta mais da metade do orçamento da prefeitura e ainda assim tem que contratar serviços para fazer a manutenção. E isso serve para todas as áreas. O município, com os outros municípios, poderiam ter uma usina de asfalto para fazer o seu asfalto próprio e diminuir o seu custo, enfim. E isso vai para... vale também esse raciocínio para muitas outras demandas do município. Então, se acostumou a fazer assim? A gente precisa que alguém venha tentar quebrar essa lógica, mudar essa maneira de fazer das coisas e realmente tenha coragem, talvez, em plantar uma coisa diferente para que tenha resultados diferentes. Porque senão vai continuar sempre, sempre vai ser assim. E vai se gastar muito dinheiro, não vai se atender às necessidades. E passa ano, entra ano, as pessoas ficam sem perspectiva de vida, a realidade fica cada vez pior para o cidadão, porque os municípios não têm dinheiro para investir, né? E a vida vai seguindo assim de qualquer jeito. Então, eu acho que se alguma coisa a gente precisa é de uma iniciativa diferente do gestor público, da liderança pública, né? Para que possa fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. não simplesmente fazer e deixar andar, enfim. É isso aí.